Já estamos de volta com a sua revista eletrônica diária esperando a sua participação. 92 Código de Manaus 98114512 é o número para você participar com a gente para falar a sua opinião a respeito do tema corrupção, que é o assunto que a gente vai tratar agora no programa, porque esse é um fator de muita indignação em todos os brasileiros, porque a gente sabe que tem tido muitos exemplos de corrupção no Brasil. Mas dia 9 desse mês, eventos simultâneos vão acontecer em todo o país. Aqui em Manaus tem uma programação especial montada. Rafael Novo, bem-vindo ao Amazônia agora. Ele que é coordenador do Núcleo de Ações de Prevenção da Corrupção da CGUNA, da Controladoria Geral da União. Então, bem-vindo mais uma vez. Conta para a gente como é que vai ser essa programação desse dia. Bom, primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar participando aqui com vocês, de estar divulgando um trabalho que é tão importante e que eu acredito que está tão, digamos assim, em voga nesse momento. Esse ano a gente vai fazer, com relação a uma internacional da corrupção, é uma programação esportiva e cultural. Então, assim, a gente vai fazer um passeio ciclístico, que vai sair do Ministério Público do Estado, com participação a partir das 18 horas, e que vai sair às 20 horas. E vamos fazer também uma programação popular na Ponta Negra, com programação a partir das 18 horas, e vai até às 22 horas. Na Ponta Negra, nós vamos ter show de quatro bandas do movimento Pirão A.N., que vão nos ajudar a falar sobre o combate à corrupção. A temática vai ser toda voltada para a questão do combate à corrupção, para o tema. A gente vai... o repertório dos artistas que vão ser voltados para esse tema, a gente vai distribuir material que fale sobre o dia internacional contra a corrupção. Nos intervalos, a gente vai procurar fazer poesia, vai procurar fazer alguma coisa que faça menção ao dia internacional. Sempre aproveitando, no máximo possível, o tempo e chamando a atenção para o tema, que eu acredito que interessa a todos os brasileiros, até porque a corrupção, dentro das instituições, ela é um crime que você não consegue dizer quem é o agente passivo desse crime. Toda a população é prejudicada, e eu acredito que, assim, falando sobre o tema e expondo a questão do dia internacional contra a corrupção, e chamando a atenção da população, mostrando que a população também tem força para combater isso, junto conosco, nas instituições, e nos ajudando nesse aspecto, até direcionando o nosso trabalho, a gente tem condições de fortalecer a nossa democracia e fazer com que quem realmente é o detentor do poder, que é o povo, possa ter os seus interesses atendidos, porque servidor público, como o próprio conceito define, é para servir ao público. Então, quem está no serviço público, que não está tentando defender interesses particulares, não serve para servir ao público. Não é servidor público de verdade também, né? Exatamente. E é importante destacar que esse tema, Rafael, quando a gente pensa em corrupção, geralmente se liga apenas ao político, ao partido político, mas a corrupção está dentro de várias esferas do poder, em todas as instâncias, e que é preciso combater dia após dia, e até o próprio agente, o próprio cidadão pode combater isso, no trabalho dele, no dia a dia, não aceitando e dando ideias de como combater também, que acho que é o mais importante das pessoas falarem, se indignarem, não aceitar qualquer tipo de corrupção, que é o mais importante. Não é preciso combater, né? Exatamente. A gente, eu costumo falar, quando eu vou falar sobre o tema nas minhas palestras, eu costumo dizer que, se a gente colocar um milhão de auditores da CGU, ou do TCU, ou de qualquer tipo de auditoria pública, a gente não vai ter condições de fazer uma auditoria que a gente chama que é o controle social, que é aquele controle que a população faz. Por quê? Porque o cidadão, ele é o único ente, digamos assim, o cidadão, enquanto individualidade, que consegue estar em todos os cantos onde a corrupção está acontecendo ao mesmo tempo, né? E a gente costuma, normalmente, como você falou muito bem, associar a corrupção apenas à questão governamental ou institucional. Mas a corrupção, ela está presente em todos os atos do cotidiano, né? Desde furar fila, tentar tirar vantagem em uma consulta médica, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, inclusive a CGU, ela tem uma campanha nas redes sociais aí, que é a campanha contra pequenas corrupções. Que muitas vezes, assim, essas pequenas corrupções são que vão ficar tão enraizadas no subconsciente do ser humano, que vai fazer com que, quando ele chegar nas grandes corrupções, ele não vai perceber. Vai estar tudo aquilo normal, porque ele foi acostumado, desde criança, a tirar vantagem, né? Então, lá no Núcleo de Ações de Prevenção da Corrupção, nessa parte educativa da CGU, a gente tem, que é fora da auditoria da fiscalização, a gente tem vários programas que trabalham desde as crianças, os adolescentes, até o Dia Internacional contra a Corrupção. Por que a gente chama tanta atenção para o Dia Internacional contra a Corrupção? Porque é justamente para dizer para o cidadão, dizer assim, cidadão, você também, aliás, você é o maior interessado em que não haja corrupção nesse país. Você também tem a obrigação de nos ajudar a fiscalizar. Óbvio que nós somos pagos para isso, mas, assim, a gente não vai conseguir estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Com certeza. Nós somos aqui na Amazônia cerca de 30 auditores, né? Então, assim, a gente nunca vai conseguir tomar conta do estado da Amazônia inteiro. Com a população nos ajudando, com a população participando desse processo de fiscalização, a gente tem condições de fazer um trabalho muito mais efetivo e dar a resposta que a população espera com relação ao combate à corrupção. Então, todo mundo convidado para, no dia 9 desse mês, participar desse Dia Internacional, um evento que acontece em todo mundo, né? Um dia D contra a corrupção, você pode participar. Tem o passeio ciclístico, né? Qual é o trecho, o percurso? O passeio ciclístico, ele vai sair, vai ter concentração a partir das 18 horas no estacionamento do Ministério Público do Estado, na Avenida Coronel Teixeira, e vai sair às 20 horas em direção à Ponta Negra para encontrar com a programação cultural, que vai ter os artistas lá. A gente vai chegar no meio da programação cultural, no ápice, né? Vamos fazer uma adaptação mais demorada lá para os ciclistas também aproveitarem um pouquinho. Coisa de 20 minutos a meia hora e depois voltamos em direção ao Ministério Público de novo, ao conto de partida. Importante falar dessa programação cultural também, que tem vários nomes da música amazonense, participando, pessoal do Festival Pirão AM, os tucumanos, também Márcia Novo, né? Que vai estar por lá e que é uma grande apoiadora também dessa campanha, né? Exatamente. Dos artistas, na verdade, a Márcia Novo foi quem, desde o início, esteve junto conosco, inclusive vai começar a rodar o comercial na TV para a semana, ao longo dessa semana, e ela, inclusive, foi quem nos ajudou a produzir o comercial, teve uma participação toda especial. Então, quem puder comparecer, tiver a fim de fazer a sua manifestação, levar o seu cartaz, sua manifestação pacífica, né? Levar o seu cartaz para falar sobre o tema, dizer o que acha de tudo isso e participar junto conosco, será muito bem-vindo. E eu faço o convite a todos, está aberto às inscrições da questão da Pedalada contra a Corrupção. Você pode mandar o e-mail para o e-mail pedaladacontracorrupção, arroba gmail.com, com qualquer conteúdo que você vai receber as informações de inscrição, ficha de inscrição, a programação cultural e tudo. Tá bom? Pedaladacontracorrupção, arroba gmail.com, mande seu e-mail que você vai receber todos os detalhes. E é uma ótima forma, também, de você manifestar. Muita gente falou, né, daquelas manifestações de junho, desse ano, do ano passado, que foi todo mundo para a rua. Enfim, é uma ótima forma, também, de você voltar a manifestar. Muita gente desanimou, né? Mas não é para desistir. Corrupção é uma coisa que precisa ser combatida todos os dias, em todos os lugares. E você, cidadão, que é o principal interessado, precisa participar também. Obrigada, viu, Rafael, pela sua participação aqui com a gente. Obrigada, pessoal da CGU. E volto sempre para falar desse e de outros temas da atuação, também, de vocês aqui no Estado. Eu é que agradeço pela oportunidade de estar divulgando o trabalho aqui junto a vocês, né? E espero que a população que a gente fez esse evento para vocês e pensando em vocês, né? Pensando que a gente pode, juntos, chegar mais longe. Vou só citar uma frase do Raul Seix, que acho que tem tudo a ver com esse dia, que fala assim, que a gente nunca vence uma guerra lutando sozinho. A gente vai sempre precisar entrar em contato para vencer essa guerra. E eu espero que, com toda essa força contida que vive guardada, a gente consiga combater da melhor forma possível esse mal que assolva o nosso país e que tire a merenda escolar da boca de nossas crianças, que faça com que as nossas crianças não tenham oportunidade. porque o crime de corrupção dentro do governo ele mata oportunidades. Você não consegue mensurar qual o tamanho daquele prejuízo de uma criança que não teve professor por conta de o desvio de vela do Fundebre. Não teve professor por um ou dois anos, né? Então, nos ajudem nessa batalha e participem junto conosco desse evento de comemoração. Nos ajudem a chamar atenção para esse tema que eu acho que vai resolver grande parte dos problemas do nosso país. Perfeito. Obrigada, viu, Rafael? Boa tarde para você. Obrigada. Está todo mundo convidado para o dia 9, então, fazer parte desse dia internacional contra a corrupção. Obrigada. Boa tarde. Bom, e assim a gente vai para um rápido intervalo comercial falando desse tema. Mande a sua mensagem para a gente. Mande um SMS, WhatsApp, 92 Código de Manaus, 981 11 45 12. É o número que você participa. Nossa equipe de produção está esperando a sua participação, inclusive a respeito desse tema. Dê a sua opinião. A gente quer saber também, viu? Vamos para um rápido intervalo. Ainda hoje, vamos falar de solidariedade, também de índice de desenvolvimento humano, porque os dados com relação a Manaus não são nada animadores. Você acompanha tudo isso ainda hoje no programa. O intervalo é rápido e a gente volta já já. Tchau. 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 Tchau.